A caça às vítimas de Theo terá uma reviravolta nos próximos capítulos de Vai na Fé. Depois de começar a missão de procurar mulheres que tenham sido vítimas do mau caráter, Jennifer vai desanimar ao perceber que não terá sucesso com a sua empreitada, até que uma luz no fim do túnel surgirá. Mas Hugo entrará nesse caminho e tudo poderá ir por água abaixo. Quer saber mais? Assista a esse vídeo que a Caras e a Contigo te contam. Vem! Mesmo com o Sol implorando para que ela desista de investigar os crimes de Theo e com a situação das vítimas desistirem de botar a boca no trombone, Jennifer ficará decidida a desmascarar o advogado. O Bonitão dará um carro de presente para a suposta filha, mas mesmo assim ele não conseguirá comprar a jovem. Pelo contrário, a filha da Sol vai ficar furiosa com o vilão e decidirá devolver o automóvel com a ajuda da mãe e de Ben. Nesse meio tempo, a personagem de Bela Campos voltará a se animar com a busca pelas vítimas de Theo. Isso porque o Yuri vai encontrar perfis de rede social de algumas dessas mulheres. E aí a Jennifer vai ficar mais animada, né? Principalmente porque Janaína, uma das vítimas que tinha desistido de entregar o personagem de Emílio Dantas, como a gente já tinha contado, ela voltar atrás e se mostrar aí disposta a ir para o tribunal contra o cafajeste. Só que ela não fará ideia de que o perigo mora ao lado. É, pois é. Cheio de dívidas com o Orfeu, o Hugo vai ser intimado pelo capanga do Theo para dar um jeito para que a nova namorada desista de fazer vingança ao advogado. Ao saber que a Janaína vai entregar o Theo, o rapaz, então, vai ser ordenado a impedir a denúncia. Ele vai vigiar a moça conversando com a Jennifer e com o Ben e logo em seguida vai ameaçar a tal Janaína, que desesperada vai desligar o telefone aí e entrar em pânico enquanto negocia com o Ben e com a Jennifer. Para piorar a situação, a Jennifer vai descobrir, por meio da Kate, que tem dedo do Orfeu nisso. E aí a jovem, né, valentona, vai querer procurar pelo cúmplice do Theo, deixando o Hugo e a Kate, né, preocupados. Mesmo assim, a Jennifer vai até o bar lá, atrás do rapaz e dará de cara com o Hugo no local. Aí ela vai quebrar o pau com o namorado e com o Orfeu também. Aí o Orfeu, ele não vai pegar leve, não. Ele vai ameaçar a filha de Sol, deixando dessa vez até mesmo o próprio Theo preocupado. Além de, claro, né, da Sol e do Ben, que vão repreender a Jennifer aí por sua atitude de ir atrás do Orfeu. O resultado disso será, claro, né, a chateação da Jennifer com o Hugo. O rapaz tentará conversar com a moça, mas ela não vai nem querer saber de ver o personagem do MC Cabelinho na sua frente, né. Nisso, quem que vai ressurgir aí no caminho dela, hein? O Eduardo. Pra quem chipa aí, o personagem de Matheus Abreu vai reaparecer na vida da Jennifer. Falando em chipar, os próximos capítulos de Vai na Fé também nos reservam momentos românticos de bem e sol. Exatamente. Depois de muita amelação entre a bailarina e Lui Lorenzo, a eterna princesinha do baile vai ganhar uma declaração de amor do bem. E ela vai ficar toda, toda, relembrando aí os momentos do passado ao lado do seu grande amor. A personagem da Sharon Menezes vai sentir até mesmo ciúmes do rapaz ao vê-lo com a Valéria. E a Bruna, quase nada linguaruda, vai fazer questão de contar pro advogado o que que a amiga, né, parceira de Marmita, sentiu ao vê-lo com a moça, né. Outro destaque aí dos próximos capítulos de Vai na Fé ficará por conta de Clara. Pasmem ou não, a personagem de Regiane Alves abrirá todo o jogo sobre seu trelelê com Helena. A confissão vai vir à tona após ela ser vista por Lumiar junto com a personal. A reação do Theo vai deixar a Clara espantada. Mas a Sheila vai logo avisando o advogado que ele não conseguirá se separar da mãe de seu filho tão fácil, não. Enquanto isso, a Helena vai bater o pé e insistir pra que a Clara se separe do Theo. E aí, será que vai rolar? Bom, a gente fica aqui na torcida. Eu fico, né, e vocês? Bom, pessoal, vamos na fé que tem muita treta aí pra rolar ainda na novela da Sete. Enquanto isso, a gente aguarda aqui os próximos capítulos. E, ah, não deixe também de conferir aí o que vai acontecer em Terra e Paixão e Amor Perfeito. Até mais!